Fala pessoal, eu sou o Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal E nesse vídeo eu vou te falar sobre as principais fontes de proteína que existem E porque é muito interessante você manter sempre uma boa quantidade de proteína na sua alimentação Mas antes, se você for novo por aqui, já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal Porque isso ajuda muito aqui no nosso crescimento Apesar da proteína e da proteína em pó ser muito ligada há bastante tempo Como um suplemento exclusivo para quem treina ou pratica algum esporte ali, os atletas A proteína também vem sendo muito indicada tanto para quem treina Tanto para quem só quer aumentar um pouco a sua qualidade de vida Até porque ela traz vários benefícios para o nosso corpo, além do ganho de massa muscular Inclusive, fora do Brasil, é muito normal as pessoas, mesmo as que não treinam Tomar pelo menos um shake de proteína todos os dias Produzido a partir de uma fonte vegetal ou animal, existem vários tipos de proteína no mercado E dá para encaixar em qualquer dieta, sem problema nenhum A proteína é um suplemento bem comum que te fornece uma boa quantidade de aminoácidos e minerais De uma forma mais prática E entre as proteínas mais famosas está o whey protein, a caseína, a albumina, a proteína da ervilha e a proteína da soja A maioria das pessoas só consome a proteína em pó ali depois que entram na academia Para ganhar um pouco mais de massa muscular ou acelerar um pouco mais a queima de gordura Só que além desses benefícios, a proteína também ajuda nas funções neurológicas e na reparação de todos os tecidos do nosso corpo A proteína basicamente está presente em todas as nossas células Pessoas que têm dificuldade em consumir uma boa quantidade de proteína Como vegetarianos, crianças e idosos também se beneficiam muito da proteína Uma alimentação com uma baixa ingestão de proteína pode trazer alguns problemas Como um cansaço, uma baixa energia durante o dia, a falta de concentração, perda da massa muscular E até uma cicatização um pouco mais lenta Qualquer machucadinha ali que você tiver vai demorar muito mais para cicatrizar Então não é muito interessante assim você ficar sem consumir proteína E as melhores fontes de proteína são o whey É claro que o whey protein não tem como ficar de fora dessa lista A mais famosa proteína em pó, que é feita a partir do soro do leite Possui todos os aminoácidos essenciais e possui ainda algumas substâncias como a glutamina e a arginina O whey ficou muito famoso porque além de ter proteínas de alto valor biológico na sua composição É o queridinho das academias Você entra na academia ali e toca no assunto de suplemento Todo mundo já vai falar que você tem que tomar um whey Não tem jeito Também tem a albumina, que é feita a partir da clara do ovo desidratada A albumina é uma ótima opção para quem tem dificuldade de consumir a lactose Porque ela é basicamente clara do ovo E ela tem um custo-benefício muito bom Dá para você comprar ali 1kg de albumina por R$50,00 mais ou menos Ela é bem em conta Essa proteína também é rica em aminoácidos essenciais Além de conter várias outras vitaminas e minerais Como potássio, fósforo, ferro A albumina também auxilia na manutenção do peso Isso acontece porque ela é de absorção lenta O que aumenta ali aquela sensação de saciedade E evita de você estar comendo o tempo todo Outra proteína muito boa é a proteína da soja A proteína da soja é uma das poucas proteínas em pó de origem vegetal Que possuem todos os aminoácidos essenciais Além disso, ela contém a glutamina e a arginina Que juntas ajudam muito na sua recuperação no seu pós-treino E permite que os nutrientes cheguem mais rápido no seu músculo Essa proteína também é muito recomendada ali Para quem está buscando uma vida mais saudável Isso porque a soja ajuda a fortalecer o sistema imunológico Previne algumas doenças cardiovasculares E ajuda em até alguns tipos de cânceres Então essa proteína é bem interessante Tem também a proteína que é a queridinha dos veganos Que é a proteína da ervilha Essa proteína é feita a partir da ervilha amarela E tem um baixo teor calórico Ela também é rica em aminoácidos essenciais Uma vantagem da proteína da ervilha É a sua característica hipoalergênica Diferente do whey, da caseína, do ovo e da soja Que podem causar alguns inchaços, gases e incômodos estomacais A ervilha não possui nenhum ingrediente na sua fórmula Que cause esses incômodos E não podia faltar também a caseína A caseína tem 80% da sua composição derivada da proteína do leite Tem substâncias também como a glutamina e a arginina Que são muito interessantes para quem quer buscar um pouco mais de massa muscular Outra característica muito importante da caseína É que ela é de lenta absorção Ao contrário do whey protein A caseína leva entre 5 e 7 horas para ser digerido por completo do nosso organismo Então essa é uma proteína boa ali para você tomar de forma estratégica Tomar ali antes de dormir Para mim é a melhor hora E qual a quantidade de proteína que você deve ingerir por dia Então a quantidade de proteína certinho vai variar Dependendo do biotipo e da intensidade do seu treino Mas um adulto ali que não pratica exercício físico E quer manter o seu corpo bem O seu corpo saudável É indicado consumir pelo menos 1 grama de proteína por quilo corporal por dia O que significa ali que uma pessoa de 70 quilos Para ter uma ingestão ok, uma ingestão até boa Deve ter pelo menos 70 gramas de proteína por dia Já uma pessoa que faz exercício físico Com o objetivo de ganhar mais massa muscular Já precisa um pouco mais de proteína O indicado é consumir entre 1,5 e 2 gramas de proteína por quilo corporal Então se você tem ali 70 quilos por exemplo O indicado é você consumir entre 120 e 140 gramas por dia Para ganhar mais massa muscular Lembrando que consumir muito mais proteína que isso Não vai te trazer muito mais resultado Você só vai estar jogando boa parte do seu dinheiro fora Então consumir ali entre 120 e 140 gramas já estaria bom E qual dessas proteínas é a melhor? Então isso também vai depender de alguns fatores Como qual é o seu objetivo e das suas características nutricionais Você precisa descobrir ali certinho O que o seu corpo precisa E como ele vai se adaptar melhor E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal Dá uma conferida também lá no Instagram Onde eu estou aparecendo todo dia E se inscrever no canal